De volta ao Redação Novo Tempo pela rádio e TV Novo Tempo, o jornalista Reinaldo Azevedo pediu demissão da revista Veja após a revelação do áudio de uma conversa dele com Andréia Neves, irmã de Aécio Neves. A conversa teria sido anexada ao inquérito de Andréia Neves e não revelou qualquer indício de crime, segundo a Polícia Federal. A questão que fica no ar aí é a quebra do artigo 5º da Constituição Federal, que salvaguarda o sigilo da fonte ao exercício profissional, nesse caso, a de um jornalista. Para a gente começar aqui a discussão, vamos só tentar entender o que foi esse áudio divulgado, o que aconteceu? Posso só colocar um detalhe antes? Quem é o Reinaldo Azevedo? Porque muita gente nem conhece quem é o jornalista e acho que saber quem ele é pode ajudar a explicar por que aconteceu tudo isso, pelo menos... Quem ele é? As teorias. É que o Reinaldo Azevedo, ele é um jornalista que é colunista da Veja há bastante tempo, acho que uns 13 anos já trabalha, também colunista da Jovem Pan e da Rede TV. Enfim, e ele sempre foi muito crítico ao governo do PT e, mais recentemente, ele também tem feito críticas para tudo quanto é lado. Tem criticado a Operação Lava Jato, ele criticou ações que têm a ver com o Supremo Tribunal Federal, ele sempre vai bastante pela linha jurídica, ele faz vários comentários sobre isso, então, nos últimos tempos, ele estava batendo em muita gente para tudo quanto é lado. Então, só para entender que ele é um articulista que ele é bastante crítico na área de política, ele trabalha com isso. E aí, então, o áudio foi divulgado, como é que... Você quer explicar um pouquinho para a gente, Hélio? Esse áudio, a Polícia Federal diz que não anexou de forma alguma, porque justamente viu que não havia nada de relevante. Fez a captura, porque a Andréia estava grampeada e ela conversou com ele em alguns momentos. Andréia, irmã do Aécio. Andréia Neves, irmã do Aécio, ela que foi presa. Mas a polícia fez as transcrições, como faz em todo caso de captura de gravações. E enviou todos os materiais para a Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, também diz que não utilizou no inquérito. Falou, não está anexado, podem ver os autos e a PGR informou os números dos autos. Falou, podem olhar que não tem nada disso nos autos. Só que a crítica é a seguinte, se a Polícia Federal diz que não havia nada de... Não havia nenhum crime, eles não estão falando nada de errado. Porque a polícia se deu o trabalho de transcrever a conversa e enviar para a PGR. E a crítica contra a PGR. Se não havia nada de errado, a Polícia Federal, inclusive, não colocou nos autos do inquérito e a própria PGR não colocou nos autos do inquérito, por que tornar isso público e, inclusive, com áudio transcrito? Então, a crítica é essa. E aí o Reinaldo de Azevedo aproveitou essa deixa para dizer, estão tentando me calar porque eu faço críticas à PGR, faço críticas ao STF e faço críticas à Lava Jato. E a crítica contra o jornalista é que nessa conversa, ele teve um... Foi uma conversa, assim, bastante amistosa em relação ao partido PSDB. Inclusive, ele faz críticas à matéria em que o Aécio Neves é capa da revista Veja, né? Então, ele comenta com a irmã de Aécio Neves, que achou aquilo lá também... Ele usa uma palavra que agora eu não vou lembrar. Ele diz que foi nojenta. Nojenta. Nojenta essa matéria da Veja contra o Aécio Neves. Isso fica evidente ali, né? É um partidarismo dele, que é blícito, ele pode defender quem ele quiser. E o teor da conversa é basicamente esse, né? Eles estão conversando e a Andrea fala, não sei essa matéria da Veja. Ele fala, pois é, isso foi nojento, mas eu não vi antes e tal. Mas daí ele fica pedindo algumas informações para ela porque ele quer escrever um texto para rebater a matéria da Veja. Então, assim, deixa comigo que eu vou dar um jeito de aliviar a imagem do Aécio aí nas publicações. Eu vou escrever um texto meu para poder dar uma ajeitada nas coisas. E, sinceramente, eu não sei, lógico, né? Ele falou, né? Não sei por que a polícia passou, por que a PGR passou, por que o STF também autorizou tudo isso, a divulgação dessa conversa dele, ainda que não seja uma conversa que não ajude em nada nas investigações da Lava Jato. Só um detalhezinho. Inclusive, no processo das interceptações, a lei diz que quando não existe nada de comprometedor para aquela investigação, então isso deve ser excluído do processo. Então, aconteceu algo que não deveria acontecer dentro das interceptações. Exatamente. Nem ser interceptado no caso aí, né? Bom, de qualquer forma, o ponto que fica aí é assim. O objetivo, claro, e aí você não tem... E aí, até o momento, não dá para você encontrar um culpado, nominalmente. Mas o objetivo, claro, é colocar em descrédito a imparcialidade do Reinaldo Azevedo. Então, quem divulga isso tem a intenção de falar assim, ó, não dá para acreditar no que esse cara fala, não. Olha o tipo de conversa que ele tem com a irmã do S. Ness que está presa, entendeu? Então, assim, não contribui em nada para as investigações. Única e exclusivamente para tentar manchar a figura jornalística e aquilo que escreve o Reinaldo Azevedo. É, e é bom o Leite tocar nesse assunto porque, assim, uma coisa é você tecer comentários e dar a sua opinião em relação a essa imparcialidade, né? Querer criticar o jornalista. Como assim você, como jornalista, está interferindo no conteúdo do veículo para poder favorecer o partido que você é filiado e que, enfim, apoia as ideias desse determinado partido. É, não é filiado ao PSDV, não. Dando um exemplo, né? E outra coisa é ter a quebra da Constituição. Inclusive, a Abraja, o AB, outras pessoas também bastante importantes escreveram cartas de repúdio a esse tipo de situação. Associações de jornalistas, né? A Abraja é a Associação de Jornalistas, dizendo que isso realmente foi um absurdo, né? Porque, imagina, se isso tem na Constituição, se o sigilo da fonte, ele é salvaguardado na Constituição para o exercício profissional de um trabalhador, de um profissional, então ele jamais deveria ter sido quebrado, né? Então, parece que fica aí uma guerra entre justiça e imprensa e é uma situação delicada, né? O Brasil já passou por uma situação dessa e é importante, sim, eu acho, a gente falar sobre isso para que, sei lá, de alguma forma a gente continue cuidando do que é muito importante para a gente, que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que seria outra coisa, né? Eu acho que a gente vale a pena reforçar. Se tivesse alguma coisa nessa conversa do jornalista com o Armando Aécio Neves que fosse útil para as investigações, faria todo sentido estar anexado nos processos e, inclusive, ser divulgado se houvesse necessidade. Agora, não contribui em nada e divulgam isso é um crime, como a gente falou, quebra uma lei constitucional brasileira. Então, quer dizer, está lá, não pode revelar o conteúdo da fonte de alguém, de um jornalista. Então, eu estou fazendo uma investigação para uma coisa que eu estou escrevendo e aí eu vou lá, de alguma maneira intercepto e tudo mais, ou te obrigo a falar quem é a sua fonte, porque tem essa opção também, né? O jornalista, ele não é obrigado, por constituição aqui no Brasil, não é obrigado a dizer quem são as fontes dele quando ele está fazendo algum material, exatamente para resguardar o direito dele de poder fazer matérias investigativas, por exemplo. É, assim como, talvez seja mais comum para o público em geral saber que existe essa, qual é a palavra? Salva-guardar? Não, é o... Garantir? Essa garantia do sigilo, sigilo é a palavra que não vinha, o sigilo entre o cliente e seu advogado, né? Então, o que um cliente conversa com seu advogado jamais pode ser revelado, porque existe isso, para que esse réu tenha o direito de receber um bom julgamento, tenha o direito de receber uma defesa. O mesmo caso acontece com o jornalista, então o jornalista, ele não expõe as suas fontes justamente para que ele consiga exercer de forma profissional a apuração dos fatos e consiga trazer para o público a informação que ele está apurando ali. Então, sabe, se tivesse sido uma conversa entre um advogado e o seu cliente, e aí, também seria exposto? Realmente o trabalho do jornalista não foi consultado, não foi respeitado. Eu acho que a gente não disse aqui, mas ele, talvez disse na introdução aqui do bloco, mas aí a partir dessa divulgação ele pediu demissão da Veja, da Jovem Pan e também da RedeTV. Não, na RedeTV ele ainda está. É, mas ele ia fazer uma entrevista com o Michel Temer, que estava agendada, inclusive, a equipe toda foi para Brasília e ele não foi fazer a entrevista em Brasília e a equipe teve que voltar para casa. É, mas acho que eles cancelaram só isso, porque ele ainda continua na RedeTV e ele, inclusive, está com um programa na web da RedeTV todos os dias. É, então ele continua, inclusive foi na bancada conversar sobre essa situação com o Boris Casó e tudo mais. Mas da Veja e da Jovem Pan ele pediu demissão. É, ele não revelou totalmente os motivos, só pediu demissão. Não, mas obviamente que está relacionado a toda essa situação, principalmente com a Veja, né? Que fica uma situação meio sensível. É, porque ele criticou a própria casa, né? A Veja e tudo mais. Da Jovem Pan eu lembro dele ter comentado alguma coisa assim que em algum momento ele já estava para pedir demissão por outros motivos. Mas aí ele fala. Obviamente que vão falar que o único motivo é a divulgação desses áudios, tal, da minha demissão da Jovem Pan. Mas enfim, cada um faz o julgamento que quiser. É, mas aí ele pediu demissão da Veja e da Jovem Pan, da Rede TV ele continua. Mas acho que cancelou essa entrevista que ele fazia com Michel Temer. Acho que até porque foi levantado algum tipo de dúvida em relação à idoneidade dele como jornalista, ele sentiu, cara, não faz sentido nesse momento eu fazer uma entrevista com o Temer nessa situação como um todo. Então ele está tentando fazer outras abordagens no trabalho dele nesse momento. Você sabe que do mesmo jeito que a gente estava conversando ali sobre as manifestações que aconteceram em Brasília e muita gente dizendo, ah, é isso mesmo, a gente tem que colocar fogo, a gente tem que quebrar tudo para que a gente possa ser ouvido. E eu vi alguns comentários em redes sociais sobre o caso desse jornalista dizendo o seguinte, olha gente, nós estamos vivendo uma situação no Brasil onde todo mundo é parcial, não existe imprensa que simplesmente queira dar informação, é todo mundo amarrado em determinado partido e tal, então tem que revelar todo mundo mesmo, tem que fazer tudo com todo mundo. Então, tudo bem, a gente está vivendo um momento delicado no nosso país? Realmente estamos, né? A gente vive um processo que muita coisa precisa melhorar e as investigações estão acontecendo e por isso, inclusive, a gente está sabendo de tudo isso. Agora, não dá para a gente simplesmente pensar que agora a gente não precisa de mais nenhuma área da sociedade e a gente precisa de todas elas. Então, se a gente tem um problema com o jornalismo, ele precisa ser resolvido, mas não na base constitucional que faz com que essa profissão possa operar, né? A gente precisa conseguir refletir bem sobre as coisas que estão acontecendo e colocar também cada coisa no seu lugar, né? É, no caso, eu imagino que você está falando de, tipo, não adianta você quebrar a Constituição, como é esse caso. Sim, agora a gente não precisa mais de jornalismo, então tem que mesmo é divulgar tudo. Não, não é por aí, né? Nossa, é muito delicado, assim. Ainda mais nesse mesmo barco aí das críticas, várias pessoas também, digamos assim, se alegraram com a situação do Reinaldo Azevedo porque não gostam dele. Ele é um jornalista bastante duro, ele ataca, ele fala mesmo tudo o que pensa, enfim. Só que uma coisa é eu não gostar de alguém e não concordar com a opinião daquela pessoa, ter uma opinião diferente, ok. Só que eu também não posso agora comemorar uma situação, que é um crime, inclusive pessoas da área da comunicação também, assim, em relação a essas críticas. E a gente agora desproteger algo que é comum entre esses profissionais, né? Então, uma coisa é, talvez por uma vingancinha da pessoa que não gosta do Reinaldo Azevedo, guardar aquilo para ela, mas não sair por aí falando e divulgando como se, ah, que beleza que isso aconteceu. Não, a pessoa, mesmo que eu não concorde com o Reinaldo Azevedo, eu devo criticar, sim, a situação que aconteceu. Se eu sou um jornalista, não gosto de jeito nenhum do cara, eu tenho que continuar defendendo a bandeira que está lá escrita na Constituição, do sigilo, a fonte, porque a fonte, ela é... A matéria-prima. Do nosso trabalho, imagina se isso é quebrado, se a gente perde esse direito. Eu acho que foi o ano passado, não sei se vocês vão lembrar, talvez o Hélio que é bastante bom de memória, tivemos dois casos no Brasil em que juízes queriam fazer a quebra de sigilo da fonte, de jornalistas, para apurar uma determinada investigação. Depois acabou que isso foi revogado, os juízes voltaram atrás, a defesa realmente entrou ali com uma boa ação, teve um bom, um bom, como fala, uma boa atuação ali na hora e eles tiveram que recuar. Agora imagina se isso vai para todo mundo. Agora qualquer juiz chega e determina a quebra de sigilo da fonte para uma determinada investigação que não tem nada a ver, talvez, até com o que eu esteja apurando, entende assim? Só para ver se realmente comentamos... Não pode fazer isso porque, eu vou dizer, é inconstitucional, está na Constituição o sigilo da fonte guardar isso. Então quando você faz isso, você está cometendo um crime, você está indo contra a lei brasileira. Então, por isso que é tão absurdo o que aconteceu em relação ao Reinaldo Azevedo, porque isso pode ser com qualquer jornalista, entendeu? E é por isso que a gente, como jornalista, inclusive, precisa falar disso de uma maneira tão forte e intensa, porque hoje está sendo com ele, amanhã pode ser com outro jornalista, pode ser comigo, com algum jornalista que está assistindo a gente aqui. E querendo ou não, uma imprensa livre que consegue atuar de maneira onde ela não precisa se preocupar em sofrer represálias, é o que garante, de certa forma, um bom equilíbrio das forças em um país democrático. Porque, é só você ver, ditaduras buscam, sejam ditaduras de esquerda ou de direita, a primeira coisa que ditaduras buscam fazer num país, quando eles começam a tomar o poder, é o que? Acabar com a imprensa livre, é fazer com que os jornalistas se calem. Por quê? Porque quanto menos informação existe divulgada sobre, ou opiniões diferentes sobre um determinado governo ou liderança, melhor é. E aí, por isso que é importante, está acabando o nosso tempo. Melhor é para os caras que fazem isso. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, você falou bem sobre isso, né? A gente está falando especificamente do Renato Azevedo, puxando isso aí, né? Não gostam dele por conta do teor do que ele escreve e tudo mais. Ele é um crítico feroz da esquerda, né? Ele critica a esquerda, seja qual for a ação. Ele não consegue enxergar nunca nada de bom do que a esquerda tenha feito. E aí está um problema também, um problema que eu digo para o trabalho da imprensa. Porque a gente tem aquela coisa que é o ideal, né? Você tem que ser imparcial, você tem que relatar o que acontece, você tem que dizer o que acontece. Pode fazer uma análise, mas tentando ser imparcial. E aí, quando a gente vê coisas como essa, você percebe... Não é segredo para ninguém que o Renato Azevedo detesta a esquerda brasileira. Não é segredo que ele apoia a direita. Então, não haveria, por exemplo, a necessidade de divulgar um áudio para comprovar que ele apoia, que ele aprova, que ele desaprova um lado para apoiar o outro. Mas é preciso ter essa cautela, enquanto profissionais da comunicação, de fazer a coisa do jeito certo também, sabe? Eu tenho todo o direito de discordar de um ou de outro partido, mas eu tenho uma responsabilidade de, quando for falar com o meu público, não me deixar levar pela paixão que eu tenha por A ou por B. E isso é importante também. Mas é que nos últimos tempos, e acho que esse é um dos pontos que, inclusive, o próprio Renato Azevedo levantou, ele estava batendo em todo mundo. Então, por exemplo, ele estava falando mal do PT, como costuma falar, ele estava falando mal do Bolsonaro, ele estava falando mal da Lava Jato e também, lógico, quando fala mal, não está falando... Então, mas falando mal assim, relatando as coisas, né? Batendo bem. Mas, por exemplo, ele ficou muito chateado nessa conversa, ele estava indignado, porque a Veja fez uma matéria falando sobre as acusações contra o Aécio. Acusações que são reais, que inclusive o tornaram afastado do Senado. E é dessa paixão que eu estou falando, entendeu? A paixão que ele tem em defender algo, apesar de haver provas, de haver indícios, de haver algo acontecendo juridicamente contra o... Considerando a responsabilidade que ele tem, né? E essa é uma crítica bastante válida, porque jornalismo, do mesmo jeito que existe o direito de que a sua fonte seja mantida em sigilo, seja resguardada, como a gente está discutindo aqui em todo o bloco, Jornalismo não foi feito para a gente ficar dando a nossa opinião. A gente tem que fazer uma coisa responsável de apuração e trazer um processo mediado, né? É, eu acho que não tem como não dar opinião. Eu acho que, assim, não tem como não falar assim, até porque a gente existe o termo jornalismo opinativo. É isso, é opinião. Agora, mas eu acho que só precisa colocar as coisas na balança de um jeito diferente. Eu acho que uma coisa é assim, cara, eu não considero equilibrado o trabalho de determinado jornalista. Não considero correta a postura dele como profissional. Isso é uma coisa. Outra coisa é, um crime foi cometido contra um jornalista. É outra coisa. Uma coisa é a lei pura e simples, dizendo, não pode quebrar o sigilo de fonte. Foi quebrado. A outra coisa é, cara, não considero que ele seja um cara muito equilibrado, acho que ele toma partido e tal. Isso é outra coisa. É, eu não juntei as coisas. Eu não disse que uma coisa justifica a outra. Muito pelo contrário. Falei que nem, não era preciso quebrar a Constituição para mostrar que o Reinaldo Azevedo é partidário. Sobre opinião e não opinião, claro, só tem que falar isso antes da gente ir embora. Claro que não estou dizendo que não exista qualquer tipo de opinião dentro do jornalismo. De fato, existe inclusive os colunistas, aqueles que são pagos não simplesmente para relatar o que aconteceu, mas para dizer o que ele pensa sobre determinada situação. Agora, é claro que o que se busca inclusive nessas pessoas é o mínimo de equilíbrio, né? E não alguém que simplesmente bate num lado ou deixa de bater no outro. Então, eu acho que se a gente vai realmente partir para isso no Brasil, como tem acontecido muito fortemente, inclusive nos últimos dias, a gente tem que ser como os veículos de comunicação na Europa, né? Claramente. Então, olha, eu sou um veículo de esquerda, eu sou um veículo de direita. E aí eu posso ler os dois para poder tirar as minhas próprias conclusões. Mas não se fazer de equilibrado e na verdade não ser. Disfarçar para o público que eu estou trazendo as coisas com equilíbrio. É contra isso que eu sou crítico. A gente tem que ir para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o chamado cigarro light. Um estudo mostrou que eles são mais prejudiciais para a saúde do que o cigarro comum. Não sai daí, o Redação volta já.